E aí galera do Dynasty Edge, tudo bom com vocês? Eu vou dar um pitaquinho extra aqui na arte de vocês, uma arte de loading screen Não dá tempo, né? Durante a banca, aquela correria, um monte de gente, um monte de coisa pra falar Tem loja, tem... Então às vezes essa parte de pintura, que é uma parte que eu gosto pra caramba Já acaba não sobrando tanto tempo e tem essa questão também do paint-over, né? Que eu, pelo menos, quando eu penso em tentar entender coisas e tal Pra mim, tornar visual as dicas, explicar visualmente, ajuda pra caramba Foi na minha vida como eu aprendi mais, foi ver alguém um pouquinho mais experiente Pintar em cima de coisas que eu fiz, ou até de coisas que outras pessoas fizeram Então eu vou fazer aqui um pouquinho, mostrar um pouquinho de umas alterações que eu fiz Pra ver se ajuda vocês aí No caso, eu não sei quem foi que pintou, tá? Eu vou falar pra todo mundo, mas fica aí Considere que eu tô falando diretamente pra pessoa que pintou Já tá bem maduro, né? A qualidade do desenho e da pintura Das loadings Já tem ali uma noção de volumetria Uma boa noção de volumetria De controlar, né? De uma certa maneira os valores Chamar atenção pra umas certas áreas Então acho que tem uma boa maturidade Então as alterações que eu vou fazer são Sutis Mas eu acho que elas são importantes pra dar esse próximo passinho Em pensar nessas coisas que eu vou falar agora Pra poder dar o próximo passo na direção de ter pinturas cada vez mais profissionais Vamos lá Então isso aqui é o original A primeira coisa que a gente faz é sempre dar uma olhadinha nos valores E assim, logo de cara, uma coisa que me saltou aos olhos aqui Foi que a perna aqui é meio que a área de maior contraste aqui Junto com o olho e a mão aqui E essa perna Ela ficou com super contraste Pra mim não me parece que ela é uma coisa que devia estar Chamando tanta atenção, né? Tirando a atenção Dessa dupla de coisas mais importantes Que na minha opinião é a mão dele com o poder E a máscara, né? Que é parte do tema do jogo Então Uma das primeiras coisas que eu fiz foi Controlar isso aqui E depois Eu fiz um trabalho de Remontar a renderização Dessa musculatura Da parte que está mais na luz E fazer um controle geral ali de valores Agrupando mais algumas áreas que são o mesmo material Que são Que devem ser identificadas como uma silhueta, né? De uma parte Tirar um pouquinho essa granularidade do contraste Parece que Os contrastes Tem muito contraste pequenininho Em muitas áreas diferentes, sabe? Então vamos controlar isso Tudo tem que ser muito deliberado, né? Então Aqui está O resultado Do que Da transformação que eu fiz, né? Então se vocês prestaram atenção ali na perna Original E a perna que eu fiz Então eu tirei bastante o contraste dela Não só escurecendo a luz Mas também clareando a sombra Porque eu acho que ela estava num ponto Em que ela estava Você estava perdendo as informações Meio de cor local De valor local das coisas E aí você confunde um pouquinho A silhueta das coisas Então se eu voltar pra cá Você vai ver que Aqui você consegue identificar bem melhor Que existe a roupinha dele E que existe a perninha E que eles têm Contrastos diferentes E parecem materiais diferentes, né? Com valor local diferente Então eu dei uma Trabalhada boa aqui nessa área Pra tentar Reforçar mais A sensação dessa luz Da mão vinda de frente Eu senti que aqui, por exemplo Ficou muito escuro Essa lateral Aqui parece que Tem um brilho Que ficou meio uma quina, né? E a maneira Como os músculos se encaixam Essa oclusão Muito linhazinha Pra mim Tira um pouquinho A sensação de músculo, né? Parece às vezes Quase mais Que é uma armadura, né? Uma coisa Que se encaixa Debaixo da outra Eu acho que dá pra ser Algo mais sutil Dos contrastes Serem mais sutis E uma coisa Agora que eu vou falar Que essa É uma das coisas Que A gente tem que aprender Pra dar esse próximo pulo Que é A forma Da luz Quando eu era mais nova Eu lancei um artbook E chamava A fórmula da luz E é por causa disso Cada blob De cor E de luz E de sombra Cada blob De uma cor Que tem mais ou menos Uma mesma cor A forma desse blob Tem que ser interessante Sempre Né? E Tá vendo esse blob Que eu criei aqui? Esquece o que que é Não pensa no que que é Pensa só Só Nessa forma Que eu criei aqui Ai meu Deus do céu Cria O demo Não Tem que ser por cima Tá aí Olha essa forma Que eu criei aqui Certo? E aí vamos comparar ela Com o que tava Você tá vendo que Aqui A gente tem Uma linha E a gente tá tentando Ir pra uma coisa Mais pintada Certo? A gente tá tentando Não finalizar com linha Mas você tá vendo O tanto de linha Que acaba tendo Dentro desse trabalho Essa linha Essa linha Essa linha Isso aqui virou uma linha Isso aqui virou uma linha Isso aqui virou uma linha Essa oclusão Virou inteira uma linha O ring light Virou uma linha Linha gráfica mesmo Né? Cara Isso Mata um tanto Né? Olha A gente nem pensa Nessas coisas Né? Mas É É legal Assim Isso Se você quer bons Exemplos disso Você pode voltar Nos mestres Aí do Final do século XIX Sargent Os Orne Pode voltar Nesses caras Que você vai ver Que se você ampliar Até perder Meio que o sentido Cada pincelada Tem uma forma linda E acho que é isso É a hora Já com todo esse conhecimento Que você Que pintou isso aqui Tem Que claramente Já é Bem maduro É de dar esse pulo Esse pulo Ele é meio avançado Mas ele é um pulo Muito importante Então Né? Começar A achar formas Que sejam mais Interessantes Né? Que elas tenham curva Aí aqui tem uma quina Tentar Que cada uma Dessas partes Forme Uma forma interessante Né? Então aqui Eu mexi Nessa linha aqui Né? Então agora Ela tem uma forminha aqui Aí ela para Aí ela tem uma forminha aqui Né? Aí eu matei Essa linha aqui de baixo Né? Aqui ainda sobrou Um pouquinho de linha Até Tiraria uma hora Mas Enfim Sempre tentando Tirar Aqui ó Sobrou uma linha aqui Sobrou uma linha aqui Se eu venho vindo Eu venho achando Um monte de pontos Onde Talvez até sem querer No meio da renderização Ao invés de criar Formas que representem A sombra E a luz Você criou linhas Né? Que é muito doido Aqui ó E aí Eu acho que Se foi sem querer É um problema Se você fala assim Não, meu trabalho Ele tem linha E aí eu faço A pintura por dentro Cara Tem que ser uma coisa Consciente Deliberada E que pareça Deliberada Fique claro Que é deliberada E aqui pra mim Parece que Foi acontecendo Né? Então Né? Essas linhas Foram Foram Ficando ali Quando na verdade Dentro do processo Da pintura Você tinha que ter ido Em cada uma Dessas partes E criado Uma forma interessante Para essa luz Né? Não sei Sabe? Uma forma interessante Para essa luz Para essa sombra Entende? Aqui também De repente A sombra poderia Sempre E sempre tentando Evitar Linha E formas Que são muito paralelas Certo? Então aqui Se eu quero fazer Essa sombra Tentar evitar Fazer ela super paralela Então eu posso Fazer algo mais assim Então esse é mais reto Esse é menos reto E aí aqui Ao invés de ser paralelo Vamos tentar fazer Sem ser paralelo Olha que interessante Que fica já E é isso E é só a hora Que você começa A pensar nisso Pensar em cada Blob de luz Que você está desenhando Imagina que você pegou Pincel Você pegou uma cor E você vai fazer Uma marca Dentro da sua pintura Tem que ter Consciência Da forma Que você vai dar Para esse blob E se você Quer dar uma cara De pintura Se quem você admira Splash art De LOL Pinturas de Magic E tal Greg Rutkowski Sargent Cada blob Distinta na tela É uma forma Interessante Por si só Ela tem gesto Ela tem ritmo Ela é orgânica E ela só é Paralela e simeta Simétrica Quando precisar Normalmente Você vai ter que Tentar evitar Ao máximo Paralelo Simétrico Tudo mais Beleza? Então Voltando aqui Agora vamos Para pintura mesmo Para cor Coisinhas que eu fiz Mas eu acho Que a parte da cor Eu só segui O que você Tinha colocado Se você for ver Em termos de matiz Mesmo Eu não mexi Então algumas coisas Por exemplo Aqui no fundo Eu criei um degradê Que é o calor Desse fogo Ele ir contaminando E o que acontece Quando eu crio um degradê Uma transição um pouquinho Mais suave De contraste Eu ajudo A tirar um pouquinho A atenção Desse fundo Desse contraste Para que você Possa vir a atenção Para cá Que são as duas Coisas importantes De primeira leitura Aí o que? Cara Vamos lá Tem que ser consistente Então Eu tenho esse fogo aqui Vamos mostrar A parte de baixo Aqui desse negócio Porque eu estou vendo A câmera está de baixo Para cima O fogo está aqui Mostra aqui Porque eu não estava vendo Está vendo? O fogo não estava agindo ali Dá para agir O fogo vai agir Em todos esses lugares Ele vai agir aqui embaixo E aí você pode fazer ele agir De uma maneira bem sutil Com baixo contraste Para quem não chama a atenção A renderização também Desse cilindro aqui De cilindros em geral Eu acho que precisa Dar uma estudadinha Num cilindro real Então se você for notar Aqui você tem cilindros Aqui você tem cilindros E aqui você tem um cilindro Certo? E eu acho que todos eles Tinha um problema Na renderização Está vendo? Está vendo como aqui você Ao invés de pensar Na forma dessa luz No porquê Que ela é desse jeito Ela virou uma linha De novo Você começa a olhar E você começa a achar linha Em tudo Linha aqui Linha aqui Quando na verdade Isso aqui poderia ser Uma forma interessante De luz Um blob de luz legal A forma que a luz tem É muito importante Pensa sempre Na forma De cada pincelada De luz Que você vai dar Beleza? E aqui por exemplo Aqui é um cilindro Sendo iluminado aqui E que tem uma luzinha vermelha Vindo aqui Então ele vai ter Um pedacinho De luz vermelha aqui Ele vai ter Um color shadow Aqui Mais escuro Aqui ele vai ter Um glowzinho E aqui de novo Ele vai indo Ficando mais escuro Conforme o ângulo De incidência da luz Vai ficando Mais Menos aberto Então Se você olhar aqui Foi isso mais ou menos Que eu tentei trazer Esse redondinho Desse cilindro Cara Eu acho que É isso Se você depois for olhar Eu vou ver se eu mando A arte Para vocês Eu acho que Tem pessoas que Mejam muito mais Desse tipo de Renderização E tal Do que eu Eu ainda Não consigo ir tão longe Mas acho que Fica essas primeiras Reflexões Para dar esse Próximo passo Principalmente Na questão Da forma da luz Tudo tem que ter Uma forma interessante E cuidado Para que essa forma Não seja uma linha Porque É meio que O natural do nosso cérebro É criar Essa abstração Que é a linha Para tudo Beleza? Principalmente para a ring light Porque a ring light Parece que Virou um truque A galera É bom porque você para E tal E aí vem esse papo Só que aí o papo Vem meio vazio E aí o que você faz? Você fala Ah, eu vou falar Que eu tenho que pôr Eu tenho que pôr E aí você põe E vira uma linha E é uma linha Que chama atenção Para caramba Mas na verdade Esse não é o ponto De interesse O ponto de interesse É o rosto dele Então é a máscara E tal Beleza? É isso, eu acho Qualquer coisa Gritem Parabéns Parabéns O trabalho está maduro Acho que E dando esses pulinhos E acho que a hora Agora é a hora Desse pulinho Que eu estou falando Para vocês Beleza? Beijão Até mais Parabéns pelo trabalho Boa semana